A CIDADE NO BRASIL Nossa, você tem bom reflexo. Valeu. Não foi nada. Seus olhos são azuis. Eu só percebi agora, sem os óculos. Você está usando lente? É, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Consegui, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ajuda-o, Harry. Como ele fez isso? Ajudar? Quem? É todo seu. Nossa, Parker, tu é estranho. Peter, foi incrível. Peter!